Fala, galera! Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids. Esta é mais uma Fast Lesson. Você sabe como foram deduzidas as equações do circuito integrado 555? É o que veremos agora. Estou aqui com o datasheet do componente aberto e temos o diagrama em blocos do 555. Sabemos que ele trabalha em duas operações principais, mas pode ser usado para muitas aplicações em eletrônica. É incrível a quantidade de aplicações que este dispositivo tem, mas as principais são como oscilador na operação estável e como timer na operação monoestável. Aqui está a operação monoestável, o diagrama esquemático é este aqui, esta é a configuração, o 555 e os seus componentes externos. Já mostrei para vocês como projetar um timer em uma de nossas videoaulas. Se não viu ainda, assista. E aqui, mais abaixo, temos a operação estável. A operação estável é o 555 funcionando como um oscilador. Então, temos as equações para o cálculo de frequência que estão aqui nesta página. Temos o tempo que ele permanece em nível alto e o tempo que permanece em nível baixo. E esta equação aqui que determina a frequência de oscilação do 555 na operação estável. Também já fizemos um projeto baseado nesta configuração. Então, confira o vídeo. Conforme vimos na videoaula sobre abstração digital, temos que fazer abstrações das coisas para facilitar a nossa vida. Então, tenho aqui o circuito equivalente do 555 na operação estável. Não interessa o que acontece dentro dele. Já mostrei no outro vídeo. O que temos que saber é o seguinte. Os componentes externos RA, RB e C são os que determinam a frequência de oscilação. Frequência de oscilação, DUT cycle, T1 e TOFF. Temos aqui a fonte de alimentação. O que o dispositivo faz, o 555, ele ora carrega o capacitor através dos dois resistores RA e RB e ora descarrega o capacitor através de RB. Então, carrega o capacitor pelos dois resistores e descarrega apenas por RB. O processo de carga e descarga do capacitor gera a oscilação que já sabemos. Então, sabendo isto, temos que fazer as equações pertinentes a este sistema aqui. Primeiro, vamos definir a carga do capacitor. Então, a tensão de carga do capacitor VC será igual à tensão da fonte vezes 1 menos exponencial de menos T, que é o tempo, dividido por RC, que são os componentes. Então, esta equação aqui é a tensão de carga do capacitor. Este E aqui é exponencial, que é o número de Euler. O que precisamos fazer é isolar o tempo nesta equação e aí teremos já a equação que define o tempo de carga do capacitor. Como fazer isso? Vamos pegar, primeiramente, passar o VS dividindo para o lado esquerdo da igualdade e, no lado direito, teremos 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Depois disso, passaremos o termo da exponencial para o lado esquerdo da igualdade e, do lado direito, fica 1 menos VC por VS. Agora, como mudar este termo aqui? Temos que saber um pouco sobre propriedades dos logaritmos. Sabemos que logaritmo base de exponencial é igual ao quê? Ao logaritmo natural. E, sabendo isso, então, logaritmo de exponencial de algum número n será igual ao próprio n. Desta forma, conseguimos eliminar esta exponencial na equação. Vamos fazer exatamente isso. Então, aplicaremos logaritmo natural aqui a fim de eliminar o exponencial da minha equação. Mas toda equação é uma balança. O que fazemos no lado esquerdo, temos que fazer no lado direito. Lembrem sempre deste detalhe. Então, temos que aplicar o logaritmo natural também deste outro lado da igualdade. Isto resulta nesta equação que temos aqui. Logaritmo natural de um exponencial na n é o próprio n. Quem é o n aqui? Menos T sobre RC. Sobra isto. E, do outro lado, mantemos assim. Agora, ficou fácil de isolar o T. Vamos passar o RC para o outro lado. E já com o sinal trocado. Então, T vai ser igual a menos RC vezes ln de 1 menos VC por VS. Esta equação define o tempo de carga do capacitor. Então, agora, é só adaptar para a situação real que temos. Qual é a situação real? Voltando aqui para o ISIS. Temos, então, a carga por RA e RB e a descarga, que vamos falar daqui a pouco, por RB. Então, temos que considerar RA, RB e o C na equação. Então, com isso, sabemos que T1, que é o tempo de carga, vai ser igual a menos RA mais RB vezes C, que é o capacitor, vezes 1 menos, aí o VC será o Vc será quem? Temos que recorrer ao datasheet. Então, do datasheet, tiramos os dois limiares do capacitor. Sabemos que a tensão mínima que ele apresentará será 1 terço de Vcc, como podemos ver neste diagrama, e a tensão máxima será 2 terços de Vcc. Com isso, definimos T1, que é o tempo de carga do capacitor. Ele é igual a menos RA mais RB, que é a série dos dois resistores, vezes C, que é o capacitor, vezes logaritmo natural de 1 menos 1 terço da fonte, que vamos chamar de Vcc, dividido por 2 terços de Vcc, que é o nosso Vs, e esta equação de T1. Olhando para ela, podemos ver que Vcc corta com Vcc, e este 3 corta com este 3, o que resulta em 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 1 meio, 1 meio é 0,5. E 1 menos 0,5 será o quê? 0,5. E agora, para ficar mais fácil ainda, vamos ver qual é o ln de 0,5. Aqui no MATLAB, a função de logaritmo natural é a função log. Então, log de 0,5 é menos 0,6931. significa que T1, então, aqui deu menos 0,6931, que com este menos fica mais, será igual a 0,6931, RA mais RB, vezes C. E terminamos assim a carga do capacitor. Agora, vamos ver a descarga do capacitor. Agora, ficou mais fácil, já podemos pegar esta equação aqui. Só que a descarga do capacitor é dada por esta equação aqui, que é menos RC vezes logaritmo natural de Vc por Vs. Vc por Vs eu já conheço, que é este termo todo aqui, então, já vamos copiá-lo. Quem será o T2, que é o tempo de descarga do capacitor? T2 será menos RB, pois agora só depende de RB, vezes C, que é o próprio capacitor, e vezes aquele termo todo lá. Já sabemos que isso tudo aqui vai resultar em o quê? 0,5. Aliás, o termo que sobra é este aqui, pois é Vc por Vs. De qualquer forma, isto aqui resulta também em 0,5. Então, ln de 0,5, que também já calculamos como menos 0,6931, que com este menos também fica mais, 0,6931, vezes RB, vezes C. E temos as equações para T1 e T2. Agora, vamos definir a frequência. Com estas duas equações em mãos, a frequência fica bem simples de ser determinada. Sabemos que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, F é igual a 1 sobre T. E o período total é a soma do tempo 1 mais o tempo 2. E está bem claro que o que temos que fazer é F igual a 1 sobre T1 mais T2. E esta é a frequência. Vamos simplificar mais a equação para facilitar a nossa vida. Então, F é igual a 1 sobre 0,6931 vezes C. Posso colocar em evidência. O que sobra é a soma dos resistores. RA mais RB mais RB. RB mais RB, 2RB. E posso simplificar ainda mais, fazendo 1 dividido por 0,6931. 1 dividido por 0,6931. 1,4428. Então, a frequência será igual a 1,4428 dividido por RA mais 2RB vezes C. E aí está a equação que determina a frequência do 555 na operação estável, deduzida passo a passo para vocês verem. Confirmando com o datasheet, aqui está 1,44 sobre RA mais 2RB vezes C. Eles deixaram ainda mais simplificado, tiraram o 2,8 aqui da expressão. Mas dá na mesma, praticamente. Da mesma forma, temos o 555 em operação monoestável, que é este circuito equivalente aqui. O capacitor se carrega por RA e é descarregado diretamente no circuito. Mas o que nos interessa é o tempo de carga, pois o tempo de carga é o que mantém a saída do 555 em nível alto, como já vimos na outra videoaula. Então, o tempo de carga para monoestável, não precisamos reinventar a roda, é só pegar a equação do tempo de carga, que é esta aqui. Vamos chamar de T₁. Já sabemos que aqui é RA. Só que agora o VC será igual a 2 terços de VCC e o VS será o próprio VCC. isso significa que este VCC corta com este. Então, este VCC corta com este, sobra 2 terços aqui. Então, é 1 ln de 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços. 0,3333. Logaritmo natural disso, menos 1,0986. Então, a equação ficará isso tudo aqui, menos 1,0986. Esse menos com esse menos fica mais. Então, a equação final será simplesmente 1,0986 RAC. Confirmando no datasheet, 1,1 RAC. Percebam que eles arredondaram também para facilitar o projeto. Agora, vamos fazer uma breve simulação no ISIS-PROTEUS, confirmando o funcionamento destas equações. O Ministério da Engenharia adverte, utilize sempre o ISIS-PROTEUS porque é uma ferramenta extremamente poderosa. Então, tenho aqui no ISIS o 555 em operação estável como oscilador RA, RB e C com estes valores aqui. Este capacitor estabiliza a tensão de 2 terços de VCC, como já vimos nos outros vídeos. vamos ver quanto ficará ou quanto deve ficar a frequência na saída primeiro matematicamente. Então, aqui no MATLAB, o RA é igual a 470, RB é igual a 27 kOhms, 27.000 Ohms, e o C é 100 nF. e a frequência será igual a 1,44 dividido por RA mais 2 vezes RB vezes C. Copio isso tudo aqui e colo no console do MATLAB. Aproximadamente 264 Hz. Vamos simular isso aqui rapidinho, então, pegar o osciloscópio e ligar na saída. Damos um play no ISIS Proteus. O oscilador está aí funcionando, vamos com o cursor aqui. Temos um período de aproximadamente 3,8 milissegundos. sabemos que a frequência é inversamente proporcional ao período, então, a frequência será igual a 1 dividido por 3,8 milissegundos. 263,15 Hz, então, está coerente. Maravilha, a equação está funcionando. Da mesma forma, eu tenho aqui a operação monoestável, o 555 como timer, o RA e o C que calculamos, equacionamos eles. Eu tenho aqui esse resistor de pull-up para manter o pino 2 em mais VCC e aqui o botão que aciona o timer e o capacitor de estabilização da tensão de limiar. Tem um RA de 470K e um C de 10uF. E um cronômetro ligado à saída para ver o tempo em que ela permanecerá em nível alto. E este aqui é o reset do cronômetro. De acordo com a equação, o tempo do timer será igual a 1.1 aproximadamente vezes RA vezes C. Eu tenho um RA que é 470kΩ, 470.000Ω e um C que é 10uF. Copio aqui, colo no console do MATLAB o tempo em segundos. Então, 5.17 segundos. Vamos simular aqui para ver se é isso mesmo. Play para simular e aqui vamos iniciar o timer. Está contando o tempo que o pino está em nível alto. 5.18. 5.17. Então, ficou bem próximo mesmo. Então, como podem ver, está tudo funcionando maravilhosamente bem aqui no ISIS Proteus. E parafraseando Vinícius de Moraes, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Matemática, eletrônica e isso aí, gente, é engenharia, o uso intencional da ciência. Uma beleza, né? Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Clique em gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, não perca os outros vídeos semanais do seu WRKids channel. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra WRKids. siga-nos no Twitter arroba Wagner Rambo, mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids arroba wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids Robótica Sem Obstáculos